Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em The Walking Dead, me e Sean aqui no canal. É isso aí, vamos iniciar então o episódio número 2. Bora que bora. Aí vocês vão ver agora uma retrospectiva de tudo que foi no episódio número 1 aqui do game, beleza? Vamos lá, a gente já conversa, beleza? A gente já volta. Listen, você ouve, certo? Parece que uma voz de uma mulher. Olá? Olá, alguém está aqui? Isso é Easton, help. O que nós caímos? Feliz, eu não consigo ver uma coisa. Virgil, hold a wheel steady. Greg! Quem é vocês, pessoal? Ravdole! Parece que você pegou nossos inimigos. Boa trabalho. Você sabe, todas as pessoas que achamos que vivem, eles têm alguma coisa morta com ela. Quem foi para você? Mãe? Quem é você? Chompy the Dino? Sua desculpidade desculpada agora! A hora de ganhar sua poder. Stop! Sua! Oh, Deus! Você se derramou ele! Eu não te conheci! Você acha que isso importa? Beleza, essa então foi a retrospectiva do que tudo aconteceu nos vídeos anteriores. Por favor! Ok? Eu... 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 Bora lá então galera, vamos fugir desse barco dos infernos Beleza, deixamos o irmão morto aí e vamos tentar encontrar aí o nosso amigo pra poder vazar fora Agora todo mundo quietinho hein, a gente vai ser surradeiros, que loucura Bora, 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 vamos pegar o cara Do coco Michonne, vai lá Aí, já era, perdeu o Bleyba Serião mesmo Vamos lá, vamos subir, beleza Ah, minha machete, muito bem Eles veem eu fora, você não tem uma chance de sair daqui Ei, Randall Você quer me dizer como isso aconteceu? Zachary, ele estava guardando a porta Certo Samantha colocou você para isso? Onde está ela? Come on Out with it I'm only here for Pete If you find Sam, you can have her I'm not letting any of you go Norma, forget about the girl We can figure this out between us I'd like that, Pete But your friend here seems to have other ideas Randall, sound the horn Sure thing Drop the machete I said drop it while you still have Ae, toma, rapá Na ca... Não foi na cara Foi feio Isso Muito bem, Michonne Beleza, bora vazar Xiii Não devia ter só batido no cara, né, véi Alarm, nós temos problemas Isso é um ataque? O que está acontecendo? Onde estão os filhos? Os filhos estão escapando seus olhos Não Todo mundo, escuta Descute Descute Nós pudemos escapá-los com os filhos e os filhos Vámos no site Nós vamos encontrar eles em breve Nós precisamos desligar E aqui Nós estamos totalmente desculpados A whole town is looking for us Nós vamos descobrir isso Michonne Vamos matar uns povos aí, cara Vamos ver se eu posso vir aqui Vamos ver se eu estou aqui Bom, o que nós temos? A gente tem que arrumar uma carona Quanto existem? Só três Vem da merda 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 Ali, olha Há um poço que podemos usar Nós vamos levar eles se precisar Eles, nós Não Nós não estamos matando as pessoas Eu vou dar a minha própria Vem da merda Mas você vai se entregar nada Tá maluco? E eu vou encontrar um caminho Eu posso resencar com esses Pete, eles vão te matar Eles não Eles não Você começa a mascarar as pessoas E as nossas chances de sair daqui Muitos de nós Vamos lá Vamos lá Eu estou fazendo o que é melhor Para minha crew E isso inclui você Esse Pete é maluco, cara Não, 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 não Não, não, não Meu Deus Oh meu Deus As pessoas... Let's go, Pete! Holy shit! We're over there! Come on! Swim for the boat! Tem que esmagar o botão pra caramba aqui Ah, você é minha filha Não vai mesmo Beleza, valeu Pete, bora Pegando fogo em tudo, cara Agora sim, agora eu gostei, hein, cara Quem mexe assim com a Michonne fica barato, cara, que loucura As coisas não funcionam desse jeito Haha, vamos ver a apresentação, a gente já volta Tchau 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 O que tem que acontecer dessa maneira? Temos que aprender a manter a machete na sua boca, ao invés de cair de sair de fora. Porque isso não sempre funciona. Nós saímos dessa caixa bem, não é? O que chamamos dessa? Tudo que eu digo é que na próxima vez, deixe-me fazer o que eu faço primeiro. E se isso não funciona, a machete pode fazer melhor. Não há forma que nós podemos voltar ao nosso bote. Nós podemos escutar na minha casa até que seja claro. Meu pai pode te ajudar. Não está longe. Nós vamos lá antes da manhã. Estou muito cansada. A casa parece muito boa. Você pode ficar lá o tempo que você precisa. Beleza, então vamos para a casa da Sam, né? Mas eu não sei, acho que não vai ser tão fácil assim. Mas eu vou pra as pessoas que estão fazendo. É muito legal. Não sei, mas eu estou me fazendo. Mishon? Oh, Deus. Ixi, eles viram fogo, cara... Beleza! Machete! Opa! Os caras estão atirando, velho! Nossa! Pegue o cobre! Vamos! Temos que colocar uma distância entre nós e a Norma. Espera que os caminhadores vão por eles em vez. Podemos perder eles nos rios. Como vamos fazer isso? Sim. Não parece que vamos passar por essas coisas. Vamos! Vamos, sim! Apenas veja! Apenas veja! Apenas veja! Apenas veja! Apenas veja! Apenas veja! Não! Apenas veja! Apenas veja! Apenas veja! Beleza! Arrumbamos aqui a nossa passagem! Apenas veja! Apenas veja! Apenas veja! Apenas veja! M Songs! Apenas veja! É uma фильма da divisão inimense. Apenas veja! Milão! Apenas veja! Apenas veja! Nossa! Bora, bora! Segue, segue, segue! Esse que tá parado aqui não vai se mexendo não, né? Vai pra lá! Eu não acredito que isso funcionou. Fique feliz que ele foi morto. Corre, corre, corre! Coisa tá tretosa aqui, hein, gente? A equipe vai ter que esperar. Vamos voltar, quando as coisas se acolhem! É melhor não levar muito tempo. Eu não gosto do pensamento de Oaklef ser insupervido. Há um corte na minha casa. Mas você não vai gostar dele. Serião mesmo? Esse é o caminho mais curto? Atalho? Que loucura! Não é tão ruim como se parece. Eu sei o caminho. Isso vai funcionar! Como devemos subir isso? Cuidado. Ok. Se nós sobrevivemos isso, eu não vou desculpar de ir para a rigaça. Craig e eu subimos um por um. Mas eu não acho que temos tempo para isso. Eu não acho que temos tempo para a rigaça. Eu não acho que temos tempo para a rigaça. Ok, então vamos subir. Algumas f****** corte. não tem as vezes a espada. Não tem as vezes que temos aqui. Não tem as vezes que temos aqui. Ele tem as vezes que tem apaixonados? Mas, mas tem aquela coisa para a rigaça. ou seja, tem alguma coisa para a rigaça. Não tem como se esse caminho para a rigaça. Especialmente, tem uma carga de a rigaça. Ops, 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 ops. Nooo. Vamos sair dessa... Randall, eu encontrei ele! Por aqui! Vai! Caramba! É, desse lado. Vai chutar, né? Vai saber. O pau deles que vai cair. Vamos ver se os dois caem. Eita! Vamos, Michonne, vamos! Vamos! Almost there! Ooh, menina! Que loucura! Son of a fucking gun! Move! Sam, jump! Acabou funcionando, né? Pra... O cara! E o cara! Vamos ver aqui como é que está explorativo. Beleza! Galera! Galerinha, eu vou dar um pause aqui E a gente vai ficando então por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio E a gente continue exatamente desse ponto Pro próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até mais